Música Mais uma vez TV Delta e também Cidadedestaque.com Está fazendo a cobertura especial aqui no baile, no Rancho Bar, portanto, de Rony e Roger E chegando a festa aqui o DJ 90, alô DJ, boa noite Boa noite, meu querido, estamos aqui para representar o pessoal, toda a galera gosta do som sertanejo A gente está aqui representando, nós gostamos muito do som sertanejo Apesar de gostar também do som automotivo, som eletrônico, nós estamos aqui para prestigiar essa festa Que é muito querida para todo mundo da região E nas horas, momentos de lazeres, vamos dizer assim, você se destaca como DJ 90 também Há quanto tempo no mercado? Sim, estamos há dois anos aí fazendo um trabalho muito legal Com o sol eletrônico, o eletrohouse, o eletrofunk e tal Fazendo umas festas bem legais aí para o sol da região Quem quiser contratar? 9772-7145 ou 1833-6174-80 DJ 90 Está aí, está dado o recado para você, Rancho Bar A certeza de uma grande noite Música 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 Tá aí, a galera curtindo Rony e Roger Vamos conversar com as meninas, boa noite Boa noite Qual o seu nome? Luzia Ô Luzia, você gosta da dupla Rony e Roger? Olha, eu não conhecia, mas achei que são 10, gostei E você menina, tudo bem? Tudo bem Você gosta de curtir o rancho? Não, eu gosto Qual o seu nome? Mirela Tá com vergonha? Não, não, não Ah, qual o seu nome? Jane Ah, Jane, e o seu? Natália Você vem sempre no rancho? Sempre que eu posso Você gosta do rancho? Adoro Então tá aí, o rancho, a certeza de uma grande noite E dessa vez apresentando aqui Rony e Roger Rancho e TV Delta e também CidadeDestaque.com Música Música Ok, estamos com o DJ Ronaldo Ângelo Ronaldo, boa noite Boa noite, bom dia, né? Isso, me fala aí um pouquinho O que você acha do rancho também? Fala um pouquinho da sua carreira pra nós A gente começou aí há uns 5 anos atrás como DJ Sou na praça de mesa, de banda E já estamos na estrada aí, né? Quanto tempo? 5, 6 anos já na estrada aí Então tá aí, DJ Ronaldo Ângelo Tocando sempre aqui no rancho Muito obrigado, uma boa noite pra você Valeu, obrigado Tá aí, rancho, a certeza de uma grande noite O que você acha do rancho aqui? Valeu, 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 valeu! Amém. Tá aí, TV Delta. E vamos conversar com a rapaziada do Mato Grosso. Qual o seu nome? Wesley. O seu? Rodrigo. Daniel. Rafael. Me fala aqui, o que vocês estão fazendo em Paraguaçu, Paulista? Cursando a minha pecuária. Olha que legal. Então estão na República. Na verdade a gente mora na escola mesmo. Na escola? Isso. E vocês já há quanto tempo estão aqui na cidade? Há dois meses. Há dois meses. E o que vocês acham dos estudos de vocês? Excelente. Excelente. É bom. E me fala, essa noite vem pra namorar, pra ficar. Ah, é. É o jeito que eu tentei de ver. E já conhece a dupla, Rony e Roger? Não, eu venho conhecer agora. Agora. Qual que é a idade de vocês? Dezoito. Dezoito. Dezenove. Vinte e um. O mais velho da turma, gente. E qual a cidade do Mato Grosso? Poço Laceira. Olha que legal. E você? Sou do Paraná. Você é do Paraná. Que local do Paraná? Que cidade? Engenheiro Beltrão. Engenheiro Beltrão. Então tá aí, rapaziada do Paraná, do Mato Grosso, fazendo visita e também estudando em Paraguaçu, Paulista. Rancho, trazendo sempre pra vocês pessoas de toda a região aqui pra essa grande festa. E aí, rapaziada do Paraná, do Mato Grosso, fazendo visita e também estudando em Paraguaçu, Paulista. E aí, rapaziada do Paraná. Oh, oh, baby